Salve galera, vamos continuando com a série de Sin City 2000 Vamos aí a segunda parte A segunda parte que eu vou fazer acho que meia hora Vamos continuar o nosso progresso aqui de novo mundo Nossa, estão tudo abandonando aqui Vamos ver o que diz aqui nas estatísticas A indústria tá caindo Talvez seja porque não tem população suficiente Residência no caso Até que a demanda tá muito alta aqui pra casas Acho que tá na hora da gente botar uma escola aqui Ok, tá em nossa escola Tchau, tchau Deixa eu botar isso aqui em cima Estamos com quase mil habitantes já Eita Tô abandonando tudo aqui Vou fazer uma interligação aqui pra outra cidade Recomendo fazer isso aqui bem no canto do mapa A gente vai gastar mil E vai interligar em duas cidades Em Phippsville e Lister Me lembro que tinha um botão aqui Acho que era aqui Que a gente tem acesso a tudo aqui Parte da residência Chance de pegar fogo lá em cima E aqui é o que mais me dá dinheiro Por enquanto é a indústria que mais tá me dando dinheiro E um pouco da casa rica aqui Aqui onde é que tem bandido Aqui a gente vê se tem coisa que não tem água Tem lugar aqui que tá sem água Eu acho Tá vendo que a água já não tá dando conta aqui Tem que melhorar isso aqui Tem que melhorar isso aqui Vamos ver como é que fica agora isso Vamos ver como é que fica agora isso De vez em quando eu vou ficar trocando de música Pra não ficar sem pra mesa Uma subida na demanda de residência De indústria Agora que tá vindo mais morador Não tá mais abandonado aqui Melhorando Olha os carrinhos ali Os carrinhos são todos da rua O prédio bonito esse comercial aí Aqui ó Cidadãos Demando Eles querem polícia Vamos botar uma polícia aqui então Deixa eu ver o negócio aqui Beleza Vou botar aqui mesmo Pô é bonito esse prédio da polícia E já vamos botar Bombeiro também Bombeiro eu vou botar aqui E a gente vai ter um pouco mais de gasto agora Tem que ver depois se resolveu o problema da água Aparentemente sim Tudo com água Parece que tá bugado aqui Certo Tá dando uma baixada Tá dando uma baixada Vamos ver como é que tá a cobertura da polícia aqui agora Ali ó Levou bem Energia Aqui a gente viu que tem energia Tudo tem O amarelo quer dizer que tá energizado Aqui temos as estradas Tráfego Tráfego Água Tudo com água Agora Eu queria ver o negócio do bombeiro Acho que não tem aqui Aqui ó Ali ó Escola Aqui colégio Eu não tenho ainda Não Within Ai Ei No Eu acho que eu vou fazer mais RAM ia Mais casa E aí E aí E aí deixa eu ver um negócio aqui esse aqui é bom o parque botar um parque aqui esse aqui não cabe, é muito grande quero botar um hospital aqui então vou botar um parque aqui e vou botar um parque aqui porque eu não acesso o menu aqui demanda de residência tá sempre em alta e aí e aí e aí e aí e aí o novo mundo, eu ganhei alguma coisa aqui Enquanto não tiver demanda de hospital eu não vou botar Vou preencher aqui de comércio Já que tá com demanda, né? Tô com 2.200 habitantes, galera O que que destravou aqui? Isso aqui acho que é a casa do prefeito, no caso é a nossa casa, né? Quero deixar esse quadrão grande aqui pra só colocar água, né? Música Parece que tá reportando falta de água Ah é Música Vamos ver se vai melhorar a situação Muita demanda de comércio, né? E água também Ainda Vou botar o comércio pobre aqui Música Bom, não resolveu ainda, mano Pô, não resolveu ainda, cara Música Vamos ver se resolve agora Eu acho da hora Essas casas pobre Música 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 Beleza Beleza Música 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 de casa ainda. Legenda por Sônia Ruberti Ué, ali desavisa de tornado. Essa trela sonora é top. Acho que só tá o aviso, mas tá desabilitado os desastres. Depois no fim da série galera, quando eu terminar a cidade eu vou colocar todos os desastres pra vocês verem o que vai acontecer. Quero ver as finanças aqui como é que tá. Parece que eu tô ganhando menos 6. A cidade tá ganhando um molde já. Acho que eu vou botar mais comércio aqui. Não, aqui eu acho que não fica bom não. Aqui vai ser casa também. Demanda muito grande de casa. Agora tão querendo hospital. Não tá na hora da gente fazer um. Terminamos positivo esse mês. Estamos com 4 mil dólares. Tá dando uma baixada na demanda da indústria, hein. Olha só, tem indústria aqui que ocupa 3 quadrados, ó. Não sei, acho que é 3 o máximo de uma obra ocupa. Estamos com 3 mil habitantes. Aqui não tão construindo, não sei porquê. Aqui ficou meio ruim, hein. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Beleza! Tem que fazer mais comércio. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto